Boas pessoal, eu sou o Xander e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Factorio e eu vou tentar falar mais baixo porque, bem, não sei se vocês sabem mas, meia noite, então, e por causa disso eu vou ter que baixar o som do jogo, tá, vou baixar aqui um bocadinho, bom, pronto, no último episódio, se eu não me engano, nós, nós temos feito aqui mesmo, é que mano, eu agora andei a gravar Carbosspace Program, já saiu aí o vídeo, de hoje, Carbosspace Program, de hoje eu tive a gravá-lo depois de jantar e também eu tive a gravar uma série de uns outros estratégias chamados Hearts of Iron 4 e Hearts of Iron 4 ou Corações de Ferro e mano, eu tive a gravar com o pai umas 4 horas, é multiplayer, ou seja, eu tive a gravar com um amigo e isso consumiu tempo, tempo, tempo e tempo e tempo e tempo demais E por causa disso, acabei por atrasar um pouco os vídeos, é por isso que o vídeo de Carbosspace é tão tarde, sei lá para quê, para as 10, para aí, e também, nossa, eu não sei como, porque aquilo demorou tanto para fazer pelo outro, demorou bué, se bem que também foi um vídeo de 44 minutos porque eu não estava a conseguir completar a raio da missão no final lá do jogo, Mas enfim, não sei se vocês vão lá ver a série ou não, se bem que a série não estava com mais visualizações do que o último dia desta série, mas enfim, esta série anda a apresentar melhores resultados, principalmente o primeiro vídeo de factório, que está com 54 visualizações, ou 50 e tal, visualizações. Enfim, só mais um recado pessoal, ou no domingo, domingo que neste momento ainda é contado como sábado, mas a data aqui já está no domingo, vai, eu vou tentar fazer uma live de Hearts of Iron 4, no sábado eu não consegui, não sei porquê, ele dizia que precisava de esperar 24 horas, eu esperei umas umas horas e não baixou esse número, Eu depois vou ver isso com o meu pai, que ele é engenheiro informático, ele trata bastante com informática, então eu deve ser consegui resolver isso, e provavelmente eu vou ter uma live, então pessoal, fiquem atentos ao canal, que provavelmente vai sair uma live de Hearts of Iron 4, E o primeiro vídeo, se amanhã sair uma live, o primeiro vídeo só vai sair na segunda, mas se amanhã não sair uma live, o primeiro vídeo de Hearts of Iron 4 vai sair no domingo, ou na segunda, porquê que pode não sair no domingo? Por causa que eu estou à procura de um programa de edição, que eu consigo editar, eu não tenho atualmente um programa de edição, então, desculpem lá, graças a isso, talvez adie um pouco mais o vídeo de Hearts of Iron 4, Mas enfim, se vocês não conhecem, eu vou ver se eu me lembro de deixar o link, aqui em baixo, o list deste vídeo, na descrição, eu vou ver se eu me lembro, porque eu vou ter que adicionar de post, eu já postado o vídeo, mas enfim pessoal, vamos lá focar aqui no que a gente estava a fazer no último episódio, Bem, primeira coisa de conversa, nós íamos tratar dos comboios, nós íamos tratar de ir buscar minério de ferro, aqui, aqui, mais ou menos, aqui, eu tenho a dizer que é aqui, que fica a minério de ferro, então, isso é porque eu já fiz este nível, tá? Se eu não me engano, eu cheguei a gravar, até gravar, e cheguei a gravar, se eu não me engano, até construir o comboio até cá e trazer para cá, foi mais ou menos até aí, Bom, mas enfim, neste tipo, nós vamos tratar disso, e bom, primeira coisa que eu posso tratar aqui, é, que nós, o trilho está todo destruído, nós temos que reconstruir o trilho que foi destruído pelas Byters, Então, vamos lá fazer um bocado de ferrovia, ok, eu posso fazer aqui uns, uns quantos, há, preciso de mais aço, ok, penha-se aqui mesmo, Ah, tudo certo, e pessoal, também depois vou ver se consigo falar com a minha irmã, para a gente gravar mais um multiplayer de factório, O comando, aquele multiplayer de factório ficou lindo, ele, se eu não me engano, é o quarto vídeo mais visto do canal, com mais visualizações, E, eu, 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 eu próprio achei, eu já disse isso num vídeo, eu fiquei a ver o, 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 o meu próprio vídeo, Ah, enquanto jogava o Heart of Iron 4, justamente, que eu estava a treinar um pouco o Heart of Iron 4, que eu já não jogava há muito, Eu estou-me a voltar a enganar aqui, nos comandos do, do jogo, quer ver, por aqui, tudo certo, e agora vamos construir os trilhos, Pessoal, para construir os trilhos, eu, eu não sei, eu acho que não ia precisar, não ia precisar já disso, Eu posso, é só eu clicar aqui, colocar em cima, o rato em cima, de um, de um, de um trilho já existente, Ou então, construir um novo trilho, e depois construir, e, colocar mais, e colocar a direção, Então, neste caso aqui, eu quero uma direção para cima, vou só entrar aqui no, no comboio, e vou continuar aqui, a construir o trilho, Mas lá, pessoal, também nunca se esqueçam do Q, o Q, ele, tira as mãos do inventário, e isso, para mim, é das melhores atalhas possíveis, Agora, se fosse o segundo que quiser usar, não usem, à vontade, não é nada obrigatório, usar o Q, usar o 2, o 3, o 4, o 5, Que é o que eu uso aqui, na barra de atalhos, mas isto existe, isto justamente para isso, e também para teres, Um local para ir buscar mais rápido, mas já havia youtubers a fazer série inteiras, Há um monte de gente que joga, joga muito bem o jogo, sem isso, mas acelera demais, esse tipo de coisas, esse tipo de atalhos, Ok, a gente joga a base que, como foi cortada a energia elétrica, ela não consegue ser mais usada, Falei de corte de energia elétrica, eu esqueci-me de reconstruir os postos, Agora vou ter que andar de baixo atrás, É, o comboio tem de baixo atrás, só que, automático, ele não consegue andar de baixo atrás automaticamente, só manualmente, Como é assim, manualmente e automaticamente, aqui, pessoal, no menu de programação da locomotiva, vocês têm manual e automático, Eu corto no modo manual, para poder conduzir o comboio manualmente, Aqui, que é a distância certa, isso aqui também é o final do mapa, o mapa, ele não é muito grande, Ele é muito maior que o outro, mas ele não é muito grande, acredito que o próximo, será, na verdade o próximo, se eu não me engano, Ele é uma espécie de simulador de batalha, então não vai ser tão grande, vai ser somente para a gente testar um modo de guerra do jogo, Mas o próximo é esse, que deve ser o último, se não me engano, esta campanha tem só 4 minhas, Só 4 minhas, mas demoras umas belas, umas belas, umas horas a completar, Demoras mais do que, a campanha de, a campanha de jogos como Uncharted, como o Bot of Front, como o Bot of Front, Demoras boé, demoras até mais do que a do Fifa, a do alto, da qual, Fifa 17 e 18, Quero ver aqui, e bom pessoal, agora já tenho aqui energia, isto vai voltar tudo a funcionar, ou quase tudo, Porquê, porquê quase tudo, porque, na verdade, eu devia ter vindo para cá com o Mojo, Porquê, porquê quase tudo, porque isto aqui está tudo destruído, eu tenho que reconstruir isto aqui tudo, Ok, mas estrago coisa, eu vou também fazer mais manchado de aço, porque a durabilidade deste aqui já está a acabar, Então, só para não correr risco de meio que, quando, quando este aqui acabar, ficar minerar sem, e não tiver aço, Eu tenho aqui umas mineradoras, mano, eu vou, agora que eu, agora que eu percebi, eu vou precisar de boé mineradoras aqui, Boé mesmo, Aqui, assim, Aqui, pode ser constradente, porque são poucas mineradoras, Já esta aqui, convém, se eu usar esta área rápida, E bom pessoal, como é que nós vamos fazer, o, A carga do comboio, Seguinte, Espera aí, deixa-me só fazer uma coisa, antes de eu fazer isso, Deixa-me só mandar, o comboio aí, para, Para esta, Para esta estação aqui, Ok, Ah, Como eu estava a dizer, Nós, Não existe estações aqui no jogo, ou seja, nós vamos usar insertores, como se fossem transformado para o outro, Só que, em vez de eu fazer, tipo assim, Que é, os seis insertores, porque são seis, Deslots, cada um destes tem, cada um destas tem, Em vez de eu fazer assim, Eu vou fazer assim, Ah, Alexandre, porque é que vais fazer assim, Porque eu vou colocar os baús no meio, E quando o comboio não estiver aqui, Ele vai, Quando, quando o comboio não estiver aqui, ele vai, Caralho, se agora eu perdi a palavra, Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai continuar a dar stock, E estas mineradoras vão continuar a produzir, Mesmo que o comboio não esteja cá, Agora, Lá, lá em baixo, é que vai ser mesmo usado, Ok, eu, eu acabei de perceber, Que eu estou sem recursos, Alguns, para, Para fazer isto, não é, Esqueci-me do resto dos recursos, E também agora, Esqueci-me de uma coisa, Eu lá em baixo, Eu fiz aquela coisa do retorno do comboio, certo? Mas, Mas, Aqui não dá para fazer o retorno, Por causa que está perto mais da base dos bichos, Então, Eu vou ter que fazer um segundo, Uma segunda locomotiva, De qualquer maneira, Não sei, Eu não tinha esquecido completamente disso, Bom, pelo menos, O trajeto não é muito longo, Então, Dá para ir de comboio facilmente, Vamos lá, Aqui abaixo, Ok, Eu pensava que ele ia para a linha de baixo, Mas, Não, Eu vou ter a linha de baixo, Ok, Vamos travar aqui, Eu vou precisar de munição, Muro, Uma porrada de coisas, E, Como eu tenho sido, E, Eu não vou poder fazer um corte, Espera aí, Espera aí, Pessoal, Vamos com calma, Vamos reparar isto aqui tudo, Vamos lá, Reparar todos os, Os muros que estão mais danificados, Demoram muito mais, Obviamente, Até agora, Não vieram os bichos mais, Mais evoluídos, Só vieram os, Os pequeninos, Não vieram os cuspidores, Que já tinha, Já tinha tanto falado, Não vieram os, Nem vieram os, 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 Os mordedores de nível 2, Nem, Nem nada, Nem nada, Ok, Vou apanhar aqui, Bé muros, Ferro, Também vou depositar aqui, Também preciso de mais aço, E obviamente mais ferro, Bem, Mais aço, Um pouco mais de inserçor, Não, Aliás, Bem mais de inserçor, Está cá um bocadinho de inserçor, E ferro, Oh, Querido ferro, E o ferro está cada vez mais escasso, Porquê? Porque cada vez acaba mais, A milhada de ferro lá em cima, A milhada daqui já acabou, A milhada daqui já foi à viola, E já lá de cima, Ainda tem um bocado, Deixa eu ver quanto é que tem, Tem 11 mil só, Um bocado nada, Não tem quase nada, Quer dizer, 11 mil, Para o, O episódio da internet, É que era bastante, Agora atualmente, É nada, Zero, 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 Ok, Como eu já tenho uma porrada, Eu sei que vou parar a gastar ferro, Com, 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 Com estas unidades motoras, Ok, Bora lá, Bora lá, Agora vamos colocar aqui, A segunda locomotiva, Vou transferir a cor, Só para ficar elegante, Ou são precisas de usar, Essas coisas de cores, Mas eu gosto de usar, Para identificar, Não coisa, Rádio Soféron, Rádio Soféron também tem esse, Por acaso, Se eu quero estar com o máximo combustível, Não, Mas vamos deixar aqui, Eu não pretendo ir ser manualmente, Mas enquanto não automatizar, Super completo, Não vou por cabelo, Ou os bichos estão a atacar, Mas isso, Isso aí, Boa, Aliás, Aqui tem uma porrada, Torros a laser, Mas eu estava afim, Até de não usar, Essas torros a laser, Porque elas, As torros a laser são fortes, Mas elas consomem, Muito de elasticidade, Deixa-me mandar o comboio, Ir meio que automaticamente, Ali para a mina, De ferro, E, Eu já já expliquei, Essa coisa aqui, A programação, E vamos lá, Fazer isto aqui, Vamos lá, 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 Incessor rápido, Mano, Quanto mais rápido, Os insessores são, No caso aqui desta mina, Mano, Melhor, Quanto mais rápido, Melhor, E eu já tenho 3 carruagens, Bom, O seguinte, Nós temos esta linha, Que serve para uma carruagem, Esta linha serve para outra, E esta Arquise serve para outra, Só que depois tem mais coisa aqui, Mas aí eu posso dividir estas para baixo, Então, Não há problema, Eu devia ter apanhado mais ferro ainda, Meu Deus, Falta ferro para caralho, Eu queria já, Já começar a extrair toda, Esta mina, Toda, Absolutamente toda, Ok, Ok, Pronto, Vêm para aqui, Vêm para aqui, Ok, E, É assim, É assim, Ok, Exato, Só que o seguinte, Não há espaço, Shhh, Não há espaço, Olha aqui, Primeiro tem que ir os muros, Corrado das terras, Oh, Meu Deus do céu, Ok, Agora sim, Agora sim, Pronto, Isso está muito melhor, Deixa eu pôr aqui os postes, E este aqui, Pronto, Porque como o poste é, Os postes é quanto mesmo? Essa por 7, Então tem 3 para um lado, E 3 para o outro, E dá, A conta certa, No caso, Estes torres de leis, Eu posso pô-los aqui mesmo, Assim funciona, Assim, Tudo certo, O ralo ar também, Eu creio aqui, Ah, Não tenho ferro, Ai caramba, Mano, Não tenho raio de ferro, Nossa, A coisa mais chata, Do que, Do que, A coisa mais chata, Do que isso, Existe, A coisa mais chata, De um factório, É, Não ter ferro, Ok, Vamos construir, Uma bela, Uma camada, De 4 muros, Ai, Às vezes até exagero, Um bocado, Ah, 5 muros, Vale, Vale, Olha os bichos, O pior é que assim, Como os bichos, Eles são muitos, As torres de leis, Elas vão ficar a disparar, A disparar, A disparar, E como eles disparam, Pouco, Diferente, Da, 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 Eu queria usar, As que tem munição, Mas eu também não tenho ferro, Para vender, Meu Deus do céu, Ou crise do ferro, Ou crise do ferro, Ó, Esta mina aqui, Ela não é necessária, Porquê? Porque, Todo o mineiro que ela estava a extrair, Já estava a ser apanhado, Por outras minas, Então eu posso tirá-la, E dar espaço aqui, Para, Nem separador, Eu tenho, Ou com caraças, Mano, Ou um fango, Caraças, Então, Por causa, Isto é daqui, Ok, Pera aí pessoal, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Não agastar tanto o vídeo, E eu vou despachar aqui, Vamos despachar aqui, No comboio, Para ir buscar, Um monte, De mais, Recurtos, Ah, Pais aqui, Abaixo, Ele, Ele entra, Ok, Trave, Maneiro, Putz, Agora que eu reparei, Que ele não pôs de uma torta aqui, Eu tenho que pôr aqui, Tortos, Aqui, Esta linha aqui, Ok, Vai, Ferro, 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 E mais ferro, Onde é que, Oh, Aqui no circuito eletrônico, Como não precisa mais de um circuito eletrônico, Começou a acumular ferro, Então, O que é que eu vou fazer, Eu vou apanhar esse ferro, Para cá, Ah, Ok, Agora sim, Agora brinca-se, Com ferro é que se brinca, Ok, Já tenho bem mais ferro, Talvez vou precisar de bem mais aço, Se a minha voz estiver má, Se calhar é por causa que, Já falei demais, Neste, Hoje, Neste dia, O problema é que a produção de munição, Está muito baixa, Para que é que a produção de munição, Está tão baixa, Por causa da falta de falta, Ferro, Mano, Só falta ferro, É impressionante, O quanto, Falta ferro, Neste jogo, Literalmente, É como se o jogo, Em si, Tivesse falta de ferro, Ok, Ah, Vou por aqui, Porque, Não vai haver grandes hordas, Ou seja, Grandes exércitos, De bichos, Por este lado, Então, Não há, Qualquer problema, Deixe-me pôr, Uma, Uma turret shot, Uma turret, Só, E para a munição, Caralho, Eu tenho que ver, Se o microfone, Não apanha, O, O meu nariz, Se não, Estou lá, A respirar, Para poder, Depois, Falar, E, Fazer com som, Oh, Mano, Isto aqui, Não é mais necessário, Eu vou dizer para vocês, Que isto aqui, Não é mais necessário, A partir de agora, No momento, Que eu já fiz, E, Mano, Isto aqui, Não é mais necessário, Eu sei, Eu poderia deixar, Só de preguiça, Mas não, Eu vou tirar, Vou tirar, Porquê que eu vou tirar, Porque eu quero fazer, Eu quero tirar aqui, O, O ferro, Eu, Eu, Depois aqui, Eu, Não vou, Vou fazer isto em vídeo, Tá? Vão ver se eu me lembro, De fazer isto em off, Ok, Pode ser aqui, É, Pode ser aqui, Pode ser aqui, Que está, Que está um lugar bom, Tudo mais, Ok, Ah, Esta estação, Vai se chamar, Aqui, Peraí, Pessoal, Vou deixar, Tenho que aceitar aqui, O nome, Da estação, Ah, Eu já não me lembro, Sei com E, Ou sei com A, Ok, Mas deve ser assim, Tudo certo, Agora, Eu vou só mandar o comboio, Para aqui, Oh, Talvez vocês não veem, Que está a faltar energia, Na fábrica, Então, Uma coisa chamada, Por que eu trouxe o comboio, Eu tenho que usar o comboio, Para cima, Uma coisa chamada, Torres de laser, As torres de laser, Estão a ser usadas, Ou lá, Ou lá, Na mina de ferro, Ou na mina de ferro, Da direita, Ou, A mina de ferro da esquerda, É, Uma delas, Alguma coisa está a ser usada, E provavelmente a da esquerda, Que tem muito mais, Muito, Muitas mais torres de laser, O problema da torre de laser, Justamente esse, Gaste energia elétrica, Eu vou ver se ainda, Neste episódio, Eu consigo fazer, Diz por aqui, Iron Min, Magret, Et, Pronto, Ok, Vamos tirar aqui, Estes murros, Estes murros, São inúteis, Certo, E, Mano, Não posso tirar isto aqui, Eu pus isto aqui, Meio à toa, Vou tirar tudo isto, E, Vamos pôr aqui, Todas as torres, Eu vou tirar algumas torres de laser, E vou ficar com algumas, Só que eu não tenho muita munição, Eu não tenho muita munição, Sabe porquê, Isso vai complicar bastante, A minha vida, Porque sem munição, O rádio, Estas torres, Não funcionam, Vai ter que ser, A pouca munição, Por enquanto mesmo, Ok, Agora sim, Posso fazer o rádio separador, Que eu não estava a conseguir fazer, Pessoal, Também não se esqueçam, De subscrever-se no canal, De deixar o like, Se estão gostando do vídeo, De subscrever, Vai estar aí em baixo, O link, Eu agora sempre, Eu sempre deixo, Aí em baixo, Os links, Três principais links, O primeiro vídeo da série, O vídeo tutorial, Deste jogo, E, Estou a fazer isso tanto no Kerbal, Quanto vou fazer a Rastafarm 4, Quanto estou a fazer com o Factory, E também, O primeiro vídeo, Vai estar sempre lá, O primeiro vídeo do canal, Para vocês entenderem, O que é que é o canal, Eu estou a pensar um dia, Em refazer aquele vídeo, Um dia, Porquê, Porque ele está muito, Além de estar desatualizado, Eu não sei se ele está muito bem feito, Quando eu tiver, Sei lá, Daqui a um ano, Quando eu tiver, Boa experiência, Uma grande, Uma bela experiência, A falar, Eu vou, Provavelmente vou refazer aquele vídeo, Que foi um bocado confuso, E tenho tanta visualização assim, E o pessoal não comenta, O pessoal, Se tem dúvida, Comentem, Comentem, Ok, Agora posso fazer mais, Mais mineradoras, Eu também soubeu, Um bocado de módulos, Também posso usá-los, E ó, E os bichos, Que estão aqui em cima, Eles podem não, Querem atacar, Eles podem começar a atacar, Do nada, Então, Vamos só fazer uma, Vamos só prevenir aqui, Os ataques, Desta maneira, Mas é, Como é que, Como é que, Como é que, Eu vou fazer, Uma espécie de muralha, Mesmo, Assim, Mineradoras, Mineradoras, Ok, Oh caramba, Agora vou ter que aumentar, A raio da muralha, Vamos lá, É muito chato, Estar aqui, Apagar a raio dos muros, Mas tem que ser, Pelo menos, É meio rápido, Com, Com, Com este machado aqui, Mineradoras, 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 Estão aqui, Agora é o seguinte, Como é que, Eu vou retirar o ferro daqui, Para ele vir, Ah não, Eu queria, Tras-o cá para cima, Então, Vamos trazer uma estera, Pode ser rápido, Pode ser rápido, Já vai ficar, Com uma boa infraestrutura, Mas eu não sei, Eu só faço o resto da infraestrutura de rápido, Aliás, Na verdade não compensa fazer, Se não faço estudo rápido, Não compensa fazer rápido, Ah, Também falta uma mineradora aqui, E eu vou pôr os módulos, E falta outra mineradora aqui, E eu vou pôr os módulos, Nas mineradoras, Estão aqui, Não importa muito o lado, Neste caso, Porque tudo, Do consultário, Para o assessor, E pronto, Isso é da frente de casas, Ok, Pós-elétrico, Tudo, Lembrando que as torres a leisóis, Sempre também vão precisar de, Pós-elétricos para funcionar, Né, Às função de energia, É meio óbvio, Ok, Ah, Assim, Pronto, Opa, Caralças, Como é que eu estou a saber, São boas-as tão mal, Tão mal a planear-te, Isto é morado, Isto é só para evitar, Com as manias, Olha isso, Pera aí, Eu vou tentar acabar com isto, De uma maneira, Eu vou chamar eles aqui, Vou só construir uma armadura pesada, Que vai aumentar muito, O meu HP Oh, Mantei alguns, Mas não matei todos, Vamos ver se eu mato aqui todos, Eu também tenho que dobrar por tonagem eletrica para não ter mais problema com as torres a laser. Mas enfim, vamos continuar aqui este projeto. Quero isso aqui por enquanto. E eu vou meter aqui. O ânions destas torres a laser é muito grande, então não há problema. Vou passar por aqui. E o belo serviço, agora como é que eu vou bater isso aqui de energia eletrica? Ah pá, como é que eu quero dizer? Espera aí. Assim. 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 Assim, pronto. Bom, eu queria beneficiar estes dois aqui, então... É só fazer dois espanhadores rápidos. E fazer o que eu gosto de estar aqui. Ok. Ok, agora só falta uma proteção. Manda, eu vou fazer uma proteção já e voltas a toda a mina. Espera aí pessoal, eu sou um bocado, então os gajos são um bocado simétricos. Ah, então vai, vai, vai. Duplico o raio de muro e pronto. Também vou fazer aqui os portões, que é basicamente um portão. A gente passa e os baitas não passam. 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 Ah, agora quero entrar tipo aqui. Entramos. Ok, agora posso vir por aqui. Aliás, isto já não tem mais nada. Elas acabam de minerar. E falta... pronto. Já está. Já está tudo o que eu queria. Agora só falta uma iluminação pequena. E vamos lá... Aos... Espera aí, falta o problema do meu dedo. E vamos lá trazer o acumbi lá para baixo. Até porque isto já está a começar a ficar longo. Vamos lá. Vamos fazer tudo isto aqui mesmo. Ah, vou tirar isto aqui. E este aqui. Por assim. Hum... Hum... Ok. Vamos por assim. E assim. Um pouco mais aqui. E... bora lá pessoal. Vamos lá para baixo. Bom. Como é que o comboio funciona? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Já vou. Já vou. É que eu estou a ver tanto bicho aqui mano. Estou a ver se eles atacarem todos em minerado. Hum... Vai dar bosta. Vou fazer como eu penso para vocês. Espera aí. Vai suicida. Bora, 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 bora. E o pior é que... Doutor é até pior. Que... Há menos de energia elétrica. Por causa dos panéis solares. Mas enfim pessoal. Como é que funciona? Como é que raio funciona o comboio? E eu estou a clicar no meu entrada para entrar nele. Tá? Não pode entrar nas carruagens. Só no locomotivo. O comboio, como já expliquei, tem dois modos. Eu tenho dois modos. De... O automático e o manual. Tem aqui o combustível dele. E tens aqui... Podes mudar aqui a cor. E basicamente o comboio funciona o seguinte. Ele vai de tal ponto, tal ponto. Com tal ordem, tal ordem. Por exemplo. Eu posso ficar aqui no mais. E adicionar tal ponto. Por exemplo. Ele vai... Ele vai estar aqui na mina de... Na mina de ferro. E eu quero que ele só saia dessa estação. Quando... Quando estiver cheio. Entenderam? E agora. Eu vou adicionar outra. A outra estação. Iron Deeple. E lá. Eu quero que... Ele só saia dessa estação quando estiver vazio. Ou seja. Ele vai sair daqui. Quando todo o comboio. Todo o comboio pode carregar. Se estiver cheio. E só vai sair daqui. Quando todo o comboio. Que pode transportar qualquer coisa. Ah... Estiver vazio. É basicamente isso. É bem simples. Mas depois mano. Tem umas coisas mais para a frente. Muita loucas. Uma coisa que... Até a mim embaralham. No Factory. Tem umas coisas ultra loucas. Ok. Espera aqui. Esta rede aqui não está nada fixe. Ok. Eu vou expor assim. Assim. Pronto. Ah... Também. É sério. Que eu desconectei tudo. Pronto. Agora está tudo conectado. Volte. E... Também eu... Vou conectar aqui. Pronto. Está conectado. E lá. Queres ver que lá em cima. Queres chegar a energia. Ah. Esqueci-me fazer uma coisa. Pessoal. Espera aqui. Esqueci-me fazer uma coisa. Que é o radar. Então eu vou só desmontar esta locomotiva. E ir lá rapidamente. Vou expor aqui. Eu quero ver tudo mais. E bora lá rapidamente. Um segundinho. Um deles um segundo. Que eu vou meter aqui o radar. O radar. Mas é muito rápido. Tipo. Mesmo que eu pudesse fazer corte. Se calhar nem fazia. Pronto. Está feito o radar. Ele vai parar de funcionar. Quando as torresões a estiverem a tirar. Mas vá. Não há problema nenhum. Ok. Vamos voltar. Os bichos. É muito bicho mano. Eu tenho que arrebentar com o radar deles de lá de cima. No próximo episódio eu vou fazer isso. Oh e off. Caramba. Eu bati. Deixa-me reparar. A carroja. Nem foi nada. Ok. Agora vou por aqui. O locomotiva. Vou meter a mesma cor. Ah. Pessoal. Para meter a mesma cor. É só. É só fazer. É a mesma coisa. Que setar aqui. As programações das máquinas de montagem. Ok. Agora vou fazer aqui o mesmo esquema. De pôr em baús. Porquê? Porque assim. Enquanto. Porque assim. Quando o combate não estiver cá. Vai estar lá. Vai estar lá. Minéria de ferro. Então não há problema nenhum. De uma maneira bem eficiente. Fala em ferro. Está tudo tão cheio. Está tudo tão parado. Porque eu esqueci de fazer tecnologia. Não é porque eu esqueci de fazer tecnologia nada. Porque eu já não tenho mais tecnologia para fazer. Então está tudo parado. Está a começar a acumular ferro. Olha só. Ok. Nós vamos fazer aqui um monte. De. Exato. De. Baús. Ok. Vamos lá. Pronto. Já está tudo a tirar. E agora. Agora que eu vou ter bastante ferro. Eu já vou poder fazer as esteiras rápidas. Mas. Como eu não tenho a produção de ferro feita. Eu vou. Primeiro trazer. Esta produção aqui. Esta. Esta. Esta lina de ferro. Espera. Todo isto ferro. Ok. Ah. Vou dividir em 3 esteiras. Aliás. aqui. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então. aqui. Não vai. Eu quero 3 incessores para cá. Exatamente. E querem 3 incessores para cá. Só que assim. Se eu puser 3 incessores. Vai ficar meio desigual. Pois é. Vai ficar meio desigual. Como assim desigual. Ah. Vai ficar 3 incessores. Para. Para um lado. E. Eu queria deixar os lados igualitários. Também. Eu sei. Por que estava a fazer uma coisa tão igual. É porque eu queria. É. Mas vocês têm razão. Mas depois não está a gastar aqui mais tempo do vídeo. Eu vou pôr 3. Incessores para cada um. Ok. Aqui. Vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Ah. Assim. Não. Assim. Assim não. Assim. É só fazer a mesma coisa. É só na verdade fazer assim. Pronto. Esse aqui mete que se colado. Peraí pessoal. Peraí. Peraí. Deixa-me tirar este aqui. Só mesmo para. Saber que é. Esse aqui mete que que lado. De que lado. Ok. Mete de cima. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Porta. É meio. Mais ou menos igual. Mas. Não há problema algum. Ok. Pronto. Assim já temos duas esteiras. Ok. Agora. Vou poder. Colocar aqui. Dentro do ferro. Vou precisar aqui de fazer mais ou menos. Mais uns. Mais uns. Separadores. Só que aí. Pessoal. Aqui há um problema. Não há espaço. Para fazer isto. Porque tens o carvão para vir cá para baixo. E aí tens o. Aliás. Eu posso o mover. Ou não. Não. Esqueço. Esqueço. Eu pensava de mover um. Mas não posso não. Por causa disto. Então como é que eu vou fazer isto? Que tenho que passar o ferro para aqui ó. Para aqui ó. Tenho que fazer o ferro encaixar aqui. Assim. O. O underground. De. Mais rápido. Ele. Ele é maior. Que o outro. O outro. O outro antigo. Ele é quatro. Este aqui é. Seis. Aqui. Boom. Seis. É bem maior. Mas. Mesmo assim. Não é suficiente para. Para isto. Ou é. Se calhar até. Se calhar até. Ou até. 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 Até mesmo. Porque aí eu venho aqui. E faço. Outro aqui. Só que penso que vou precisar de outro rápido também. E. O normal. O normal. Fica aqui. E o rápido. Aqui. E eles são. Porque eu não piso o lento. Porque senão. O estereiro vai abrandar. E eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou tirar isto de posto daqui. Porque este posto está só com conexão. Então aqui fica melhor. E. E. Então eu não posso por aqui o lento. Tá bom. Ok. Agora vou precisar de um separador rápido. E. Pode ser o estereiro lento até aqui. E. E. Separador rápido aqui. Pronto. Agora é só fazer assim. E assim. Pronto. Já temos. Um lado. Falta o outro. O outro. O outro. Nossa o outro. Não faço a mínima ideia. Porque. Só se. Porque assim. Ele está a ver por aqui. Então aqui na curva não dá para fazer. Mas. Talvez. Talvez. Se eu. Trazer este aqui cá para cima. E. Por desta maneira. Talvez. Pera aí. Deixa eu. Um peixe não ficar zig zag. E ficar um pouco mais simétrico. Vou deixar assim. E. Agora preciso por alguma coisa aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Se vocês ouvirem algum vento. É o meu nariz. Se eu respirar. Não tem como fazer nada. Não tem como fazer nada. Não tem como fazer nada. Tinha que ir por aqui. Um. 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 porque ferro é uma coisa tão gasta, sabem que agora como nós não temos tecnologia, nós não gastamos tanto ferro assim. E tem mais ferro aqui em baixo, então não há problema. Talvez eu venha a vir pescais de ferro, provavelmente eu vou acabar por vir pescais de ferro. E tem aqui mais um pouco de cobra, mas o cobra é tão pouco usado. Na verdade, quando eu fizer o cartucho desta munição aqui, o cobra vai ser muito usado, porque é 5 para 1, 5 pacas de cobra para 1, ou seja, multipliquem as torrentes aqui por 5. Então, os arredondares dão uns 5 mil, mas mesmo assim, estes 8 mil já deve servir. Então, agora vou deixar aqui a esteira. Isto já está cheio, mano. Isto está cheio. Isto aconteceu com aqueles caminhos que eu falei de... Nossa, mas bicho está a atacar aqui com força. Tem que aumentar o produto de energia elétrica. Mas enfim, pessoal, para eu não estar a estender aqui demais o vídeo, como aconteceu com a série de Kerbal Space Program, é porque eu me empolguei e acabei por tentar fazer tudo logo e deixar um momento melhor para finalizar. Agora eu não tenho muito como. Então, pessoal, foi este o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de subscrever no canal, deixar o like do vídeo, subscrever no canal, de compartilhar nas redes sociais, comentarem abaixo nos comentários. Se vocês têm dúvida, o que é que podem comentar? Podem comentar dúvidas, perguntas, piadas, qualquer coisa assim. E basicamente é isso, pessoal. Valeu e falou!